Olá, tudo bem com vocês? Olha, hoje o que nós vamos preparar junto é essa receitinha maravilhosa é bem conta, é um sanduíche a metro é maravilhoso, um rendimento maravilhoso, bem prático nós vamos preparar isso juntinho hoje e olha, aproveita pessoal, dá um joinha se inscreva no meu canal curta e compartilha com seus amigos e muito obrigada por tudo e vamos preparar esse juntinho que eu vou dar todos os segredinhos pra gente fazer essa receita linda vamos lá os ingredientes da primeira baguete para o creme 200 gramas de ricota fresca uma caixinha de creme de leite de 200 gramas meia xícara de chá de parmesão ralado meia xícara de chá de cebola picada dois dentes de alho cortado duas latinhas de atum de 120 gramas cada sal e pimenta do reino a gosto para o recheio nós vamos precisar de queijo prato fatiado o suficiente alface tomate fatiado pra decoração nós vamos precisar de folhas de hortelã tomate cereja e azeitona sem caroço para a segunda baguete nós vamos precisar para o creme 250 gramas de creme de ricota um copo de requeijão cremoso de 200 gramas duas colheres de sopa de salsinha picada sal e pimenta do reino a gosto para o recheio nós vamos precisar de queijo prato fatiado presunto fatiado salame fatiado alface tomate para decoração folhas frescas de manjericão tomate cereja azeitona sem caroço e palito decorativos vamos preparar a nossa receita nós vamos começar preparando o primeiro creme da baguete então nós vamos colocar a ricota e aí nós vamos amassando quando você for comprar a ricota fresca você vai no supermercado você sempre coloca a mão aquela que tiver mais assim macia esta que é a que fica melhor para você trabalhar fazer o lanche e outra dica que eu vou passar para vocês caso você queira você pode usar aquele queijinho fresco lá o light também que dá um bom resultado que fica bem parecido assim até com a ricota ele fica bem light fica bem gostoso mesmo então você vai falar para mim você pode colocar assim numa no processador você pode no liquidificador não que não vai ficar legal vai ficar muita pasta mas no processador até pode mas fazendo assim com o garfo você vai ser rapidinho e outra coisa economiza a louça também né então a gente já amassou tudo o que que nós vamos fazer agora nós vamos colocar o alho ele vai ficar assim com sabor maravilhoso porque eu faço muito esse lanche aqui na minha casa assim quando tem uma festinha facilita bastante a gente né então vamos colocar cebola caso você não goste de algum ingrediente daqui você tira fora não tem problema né então olha só como ele vai ficando todo temperadinho não é mesmo então nós vamos colocar o sal e a pimenta do reino assim é a gosto olha vamos colocando assim um pouquinho né aí é a gosto então nós vamos já colocar olha esse parmesão ralado esse daqui é aquele queijo assim parmesão que a gente rala em casa que ele é bem gostoso né agora se você fala não tenho esse daqui você pode usar aquele de mercado mas sempre você dá uma preferência para aquele que é ralado um pouco mais grosso porque ele fica gostoso na hora que você morde sentir bem o sabor do queijo então agora nós vamos colocar olha veja bem o creme de leite porque nós vamos precisar assim de uma umidade né esse nosso creme e aí você vai chegando com sal conforme a necessidade né e agora eu vou dizer uma coisa para vocês por exemplo eu vou colocar uma latinha uma caixinha quer dizer de creme de leite mas vai depender muito da ricota que você está usando porque tem uma ricota que ela é mais seca então você vai ter que usar mais um pouquinho a minha ela está assim num ponto maravilhoso tá vendo e aí você vai provar né como ela está e vamos acrescentar o atum olha esse atum gente eu comprei sabe aquele ralado e eu escorri deu uma escorridinha nele mas não precisa ficar apertando porque a gente precisa até da umidade e não tem a necessidade de você comprar aquele sólido porque você vai pagar bem mais caro não é mesmo não tem tanta necessidade agora se você quiser usar o outro também pode e aí você vai provar como está o ponto de sal de pimenta o que você quer mais vamos abrir a nossa baguete assim olha devagarinho né que é para a gente não tenha pressa que é para a gente fazer aquele lanchinho para receber nossos amigos que é bem gostoso mesmo né e é bem fácil fazer isso então o que eu estou fazendo aqui é assim uma sugestão para vocês fazerem os lanchinhos quando tem um aniversário ou receber um amigo né para facilitar bem a dona de casa então a gente retira assim com cuidado né e vamos colocar olha a minha está meia tortinha mas está ótima assim vamos dar uma endireitadinha vamos ver se eu consigo veja bem eu tenho essa parte esse tipo de bandeja que a gente compra até aqueles pedaços de dois metros chega em casa você vai cortando então tem até essa beiradinha está vendo olha que as vezes para você montar onde facilita você também na sua casa uma coisa assim descartável olha nessa parte de cima nós vamos passar só um pouco desse nosso creme que é para dar só uma leve assim umedecida só um pouquinho só assim já está ótimo dá uma apertadinha para ele se assentar né pronto agora nós vamos passar nessa outra parte nessa daqui nessa parte de baixo a gente vai colocar uma boa camada mesmo porque é o nosso recheio né que é o atum e você vai ver que sabor incrível que isso tem sabor bem gostoso mesmo né e aí a quantidade de recheio você pode colocar o quanto você quiser certo eu gosto assim bem recheadinha mesmo olha que fica bem gostoso e fica light também né fica bem bem suave olha agora nós já colocamos né esse creme com a ricota e o atum então o que nós vamos fazer vamos colocar folhinhas de hortelã a combinação é maravilhosa isso se você quiser você pode é cortar também ele fatiar a gente gosta de colocar as folhinhas assim bem fresquinho né bem em cima assim do atum junto com o alho e a cebola é uma combinação perfeita olha eu vou colocar o queijo mas aí você vai colocar da maneira que você acha que você tem que colocar que eu tenho certeza que vai ficar bem bonito né eu estou colocando desta maneira olha que fica um lanche assim bem bonito mesmo e aí a quantidade você coloca assim aquela quantidade que você queira quer colocar duas camadas você coloca e olha eu vou falar pra vocês que não sai caro eu encomendei essa baguete na padaria eles estão vendendo os pãezinhos assim a 12 reais o quilo né então saiu assim uma faixa de 5 reais 5 e 50 cada uma né então pra você ver é um precinho bom né não sai caro e é uma maneira de você de receber os amigos e todo mundo vai falar pra você que coisa linda vão pensar que você mandou preparar o seu lanchinho olha as rodelas de tomate eu coloco desta maneira olha tá vendo mas aí você vai fazendo o seu jeitinho que eu tenho certeza que vai ser bem bonito olha olha que lindo que fica aí você vai colocando as rodelinhas de tomate né olha pessoal e deixa nos comentários o sabor que vocês já fizeram desse lanchinho que ficou gostoso que a gente gosta de saber isso né você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar que vocês participam junto com a gente dos nossos recheios né agora nós vamos colocar alface olha aí você deixa assim aparecendo uma pontinha pra fora né e a gente vai decorando o nosso lanche olha que alface linda olha maravilhosa né olha muito bonita né e você pode usar também se você quiser aquela alface americana você pode usar aquela que você que você acha bonita que você gosta né que na verdade é só deixar essas pontinhas assim esses babadinhos assim pra fora que fica tão lindo né fica bem bonito mesmo olha agora nós vamos colocar em cima da alface né o que que vocês tão achando tá bonito então agora nós vamos decorar o nosso lanche agora nós vamos pegar esse palito né decorativo assim pra peritinho né fica muito bonito e segura o nosso lanche também né então o que que nós vamos fazer nós vamos pegar esse tomatinho e esse tomate cereja o quanto menor que você encontrar mais bonitinho ele fica tem uns que é redondinho né mas esse daqui é meio compridinho olha aí você espeta assim bem ao meio né aí você pega essa azeitona assim sem caroço e coloca a azeitona aí você pega bem na beiradinha dessa folha aqui desse é hortelã fresquinho e nós vamos espetar olha bem na beiradinha e o que que nós vamos fazer vamos fazer isso olha tá vendo olha só que gracinha então nós vamos colocar um sempre na distância do tamanho do lanche pra que cada pessoa tenha um palito aí você vê o tamanho que você quer cortar certo agora nós vamos preparar o creme da segunda baguete veja bem eu já coloquei aqui esse creme de ricota essa daqui eu já comprei pronto tem assim no supermercado um precinho bom e bem gostoso também né então o que que nós vamos fazer nós vamos misturar assim misturar esse requeijão cremoso isso daqui é bem gostoso mesmo e se sobrar olha você coloca num potinho deixa na geladeira dá pra você fazer uns lanchinhos com torradinha com bolacha fica bem gostoso mesmo né então nós vamos colocar assim um pouquinho de sal não coloque demais né e vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino olha aí é a gosto e a salsinha também agora a gente mistura tudo olha como é fácil olha é bem fácil mesmo né é um creme bem gostoso e bem fácil olha agora nós vamos cortar a nossa baguete né então vamos cortar ao meio pra nós preparar o nosso lanche você viu pra você gasta pouco pra você fazer uma festinha uma reunião dos amigos né ou lanchinho lá o sábado aí qual é o segredinho a gente vai dar toda a umidade no nosso pãozinho olha olha nós vamos colocar agora esse creme porque nós vamos querer o nosso pãozinho assim bem úmido aí você passa assim uma boa camada né e esse creme é maravilhoso você vai gostar bastante olha é muito bom então você passa uma boa camada porque é o que vai dar toda a umidade agora se você gosta você pode retirar esse creme e colocar maionese é que aqui na minha casa eles amam esse creme esse fica muito gostoso e se você gosta também de colocar mostarda também nesse creme você pode colocar a gente gosta desse saborzinho de queijo que fica muito bom mesmo né então essa parte assim de baixo a gente sempre dá uma exagerada né agora aqui também nós vamos umedecer também a gente precisa desse pãozinho bem úmido né então nós vamos aqui mas nessa parte de cima você pode colocar um pouquinho menos porque a gente vai ter que virar né olha agora nós vamos colocar assim o presunto olha eu tô colocando assim com esses biquinhos porque eu acho que fica assim bem interessante olha dá uma olhada como fica bonito fica bem bacana e aí a quantidade é a quantidade que vocês querem quiser fazer duas camadas vocês podem fazer que fica bem gostoso olha agora nós vamos colocar o queijo o que nós vamos fazer olha bem aqui nesse cantinho nós vamos colocar esta ponta olha a gente vai intercalando mudando um pouquinho e o queijo também você pode colocar outro tipo de queijo tá da sua preferência se você gostar do queijo assim mussarela também fatiado né você pode colocar o queijo que você quiser e vai ficar bonito e gostoso olha pessoal agora nós vamos colocar o salame olha aí você pode colocar uma pontinha pra cá outra aqui olha tá vendo a outra viradinha aqui aí fica salame pra todos os lados olha fica certinho olha agora a gente coloca os tomates olha a gente vai colocando forrando bem de tomate que o tomate é sempre bem-vindo né no nosso lanche olha agora nós vamos colocar alface né que nunca pode faltar no lanche né então a gente vai colocar assim alface olha todos esses babadinhos que fica bem bacana e olha eu já fiz esses lanches com outros tipos de recheio sabe o lombinho no lugar do salame também fica bem bacana viu fica bem gostoso mesmo olha agora nós vamos olha o perigo colocar a outra parte né veja bem saiu um pouco fora mas a gente arruma tiver alguma coisinha assim acontecer com você vai é normal né a gente arruma tudo de novo porque a gente vai fechar o nosso lanchinho olha nós vamos pegar azeitonas e vamos colocar aqui no nosso palitinho aí nós vamos dobrar olha assim dessa maneira fazendo um tipo de um copinho aí nós vamos espetar aqui ao meio tá vendo segurando olha ele fica preso agora nós vamos colocar o nosso tomate olha que gostoso que isso vai ficar e bonito né aí vamos pegar uma folhinha de manjericão e vamos colocar no nosso lanche olha prender o nosso lanchinho olha tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto